Olá pessoal, aqui quem fala é a Ulf e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, hoje eu estou aqui no Pocket Candy com participação especial. Eu estou aqui com o KB... É Kaleb. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala Kaleb. E bom pessoal, hoje a gente vai estar gravando Pocket Candy. Então gente, se vocês gostam de Pocket Candy, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Porque é muito importante. E lembrando também que o canal do Kaleb e o canal do Felipe vai estar aí na descrição. Então passem no canal deles que são canais muito legais. Então vamos lá e para de me bater. Você está me irritando. Então para de me bater. Então vamos lá pessoal. Que bom gente, hoje eu não toco o toolbox por causa que ele está meio bugado, então não dá para entrar. Mas vamos pessoal, hoje o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai dar um upzinho aqui na nossa vila, né gente? Porque a gente não tem nada aqui. A gente não tem nem poste de luz, nem rua, nem nada. Então hoje o Kaleb vai me ajudar, não é? Eu não assumo esse B.O. não, hein? Ah, você vai assumir sim. Porque senão eu vou te tirar do mundo. Tá bom, tá bom. Só que eu buguei aqui em vão. Então gente, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiramente, eu vou fazer aqui algumas cercas. Deixa eu fazer o negócio. Ah, esqueci de fazer o negócio. Espera aí. O que? Não, não é nada não. Pode ir gravando. Então beleza. Então vamos lá, gente. Eu fiz aqui uma seca. Nossa, meu menu está muito amarrotado. Sério. Está muito amarrotado. Deixa eu guardar umas coisas aqui, gente. Que se não, guarda a sua pena, guarda a cana-de-açúcar, semente. E pessoal, eu consegui esse monte de argila aqui, pessoal, por causa que eu... Espera aí. Vai ser bicho. Por causa, pessoal, que eu achei um bioma de mesa. E depois eu vou mostrar pra vocês com mais calma. Então deixa eu colocar aqui. Vou pegar a sua vida aí. Você acha que é igual aí, velho? Tá bom. Você acha que é igual aí, velho? Então eu tenho que fazer uma cama pra você, né? Não, não se preocupe. Eu uso dessa mesmo. Não, você não vai. Já deixei. Relaxei. Tá, vou fazer uma cama aqui pra você. Depois você vai me pagar as lãs e a madeira. Que eu... Eu não sei. Sai da minha cama. Já saía. Uma cama pra mim fazer o meu spa aqui. Tá, então lhe dá licença. Obrigada. Sua... Está faltando no ar. Você também. Então. Você também está faltando. Bom dia! Pelo do dia. Gente, em mim. Boa assim. Então vamos lá, gente. Vamos fazer aqui, né? Uns postes. Eu queria... Ô... Ô, Caleb. Você tem que me ajudar a achar um negócio. Calma. O que que é? Lulas. Como que vai achar lulas? No mar. Então tem mar aqui. Por aqui tem mar, velho. Me ajuda. Calma. Deixa eu fazer um negócio aqui. O que você vai fazer? Uma picareta e uma espada. Então vem pra gente achar lulas. Porque... Por causa do pessoal que eu vou pintar essas lulas que eu consegui de verde pra gente fazer poste. E depois eu vou fazer uns caminhos. E você? Estou aqui, atrás da casa. Aí. Aí, vamos. Vamos, vamos. Vamos lá. Muslar, muslar, muslar. Eu espero que a gente não demore muito pra achar lulas. É, a gente tem que ir pro mar. Então, pessoal. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai procurar aqui o mar. E quando a gente achar, a gente volta. Tá bom? Gente, achei uma lula. Pessoal, achei uma lula. Vamos matar. Vamos matar. Ai, eu quero ir na lula sem querer. Eu só tô com medo de perder ela. E ela foi lá pro fundo, gente. Ai, ela tá indo lá pro fundo. Ai, ai, ai. Socorro. Gente, como que eu vou pegar essa lula? Ela tá bem aqui, pessoal. Nossa, você tá muito ruim de ver. Sobe. Calma, calma, pessoal. Calma, 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 calma. Tem um zumbi atrás de mim. Vem, 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 vem. Tem um zumbi atrás de mim. Toma cuidado com o zumbi. Tem não. Socorro. Tem zumbi não. Gente, eu tô perdida. Eu tô com muita fome. Eu achei, eu achei, eu achei. Pessoal, eu achei, achei, achei. Tá com muita fome. Pronto, pessoal. Consegui, consegui. Sobe, 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 sobe. Não morre, não morre, não morre, não morre. Conseguimos, pessoal. Comida. Conseguimos, conseguimos. Comida. O que você tá fazendo aí? Comendo. Tá, né? Não sei. Então, pronto, já esquentou minhas carlinhas. Você não saiu de casa, né? Não, só tô na mina aqui só. Ufa, gente, sorte que a gente achou uma lua. Mas também que isso tá mãe de mar, né? Se a gente não achasse nenhuma lua. Agora eu volto pra casa. Tô indo, tô voltando, pera aí. Ah, se você pegar a pedra, você tomar um também. Mas volta pra lá, né, meu filho? Pra mim te dar TP. Ué. Pode dar TP já. Pode? Pode. Pera, não, pera, pera. Não, pera. Eu ia gravar só lá. Não, eu já vou te dar TP, meu filho. Eu ia gravar só lá. Eu ia te dar jogando a lava. Ah, faz isso pra você ver. Faz. Por que você não faz? Ai, 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 ai. Quem bateu? Eu não te bati. Sai daí, ô, seu louco. O que? Tô fazendo. Pegou uma pedra pra mim. Então vamos voltar, gente. Vamos voltar. E já vamos arrumar estas lãs. Já tô indo. Pera aí. Deixa eu fazer uma espadinha de pedra primeiro. Pra dar mais seguro. Gente, olha que legal essa lã. Olha aqui essa lã. Olha, olha aqui. Que legal. Parece uma obsidian. Sim. Deixa eu pegar. Ai, nossa, tô precisando de comida. Quem? Eu estou precisando de comida. Eu já comi minhas duas carlinhas já. Eu estou precisando de comida. Pessoal, eu não vou pegar tudo que preciso agora, né? Porque senão... Porque o toio fica grande. Aham. E aí minha matéria já tá acabando. Depois... Para de falar isso. Ah, meu Deus. Preciso pegar comidas. Preciso comer comidas. Pronto, mas segura agora. Tem uma espadinha de ferro. Ah, não vou pegar comida não. Vou morrer de fome. Por quê? Depois você pega seus itens. Aí o que acontece? Não, você não vai pegar meus itens não. Você vai sim. Você não vai pegar meus itens. Hã? Você não vai pegar meus itens. Não, você vai perder seus itens. Então, mas você não vai pegar também. Qual a pessoa vem aqui? Qual? Isso aqui, ó. Qual? Isso aqui, ó. Pode. Eu vou matar esse porquinho. Como dá? Kaleb, não vai tentar comigo agora porque ele já está indo embora, né, Kaleb? Aham, mas eu tô aqui do lado dela, aqui, pessoalmente. E ele vai se despedir de vocês. Pode despedir? Pode. Então, mas galera, se inscreve no meu canal e no canal da Wolf. O meu canal vai estar aí na descrição do vídeo. Dá o like no vídeo dela, compartilha, edição, meu favorito. Isso. Tchau. 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 Tchau, pessoal. Vamos lá. Mas agora a gente vai continuar aqui, né, gente? Porque a gente tem que... Porque a gente tá fazendo aqui uns caminhos, pessoal. Já fizemos os postes. E agora a gente tá fazendo uns caminhos. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui a gente vai indo. Daí a gente passa por esse túnel. Bem legal. Depois a gente sobe essa escadinha aqui. Daí esse caminho vai levar lá pro cemitério, né, pessoal? Onde a gente enterrou o açúcar, né, gente? E aqui a gente vai pro celeiro. E eu vou fazer outro que vai dar acesso aqui pra fazendinha. Então, eu vou pegar mais pedra e eu já volto pra falar com vocês. Agora, gente, feito isso, é só a gente passar aqui uma pazinha. Pra dar um detalhe, a gente vem aqui, deixa eu passar aqui dentro. Aqui. E a gente vai pondo uns detalhezinhos. Pra ficar mais bonitinho. A gente pode botar aqui, aqui. Calma que a minha pazinha acabou. A gente bota aqui, aqui, aqui assim. Aqui, ó. Os caminhuzinhos de nuvem aqui bem bonitinho. A gente pode pôr assim, assim, assim. Assim. Ó. A gente vai fazendo desse jeitinho. E vai ficar bem bonito, pessoal. Pessoal, já tô terminando. E olha que bonito que tá ficando, gente. Tá ficando muito bonito esse chão. Tô quase acabando. Eu acho que eu vou morrer de fome. Mas, deixa eu continuar. A gente faz assim. Aqui. A gente faz aqui, pessoal. E aqui, assim. Eu espero que a minha pá também não acabe, né, gente? Porque nesse não. Deixa eu fazer assim. Assim. Calma aí, pessoal. Aqui eu preciso fazer mais uma pá. E eu terminei aqui, gente. E olha só como ficou. Ficou muito lindo. Daí eu fiz esses caminhos, tá, pessoal? Liga tudo aqui. Liga lá no cemitério. Pra lá, assim. Daí também liga aqui a casinha. Também tem os postes, né, gente? Que, como eu falei, depois eu vou pôr mais. E aqui o turnêzinho. Que ficou uma gracinha. Que vem aqui e dá pra cá. E olha. Eu achei que ficou muito legal, gente. E, nossa. Ficou bem legal. Só que, será que vocês gostaram? Eu não sei se vocês gostaram. Então, se vocês gostaram, gente. Não se esqueça de deixar nos comentários. Se vocês curtiram a decoração. Depois a gente vai fazer mais coisas pra decorar, né? O vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. E se inscrever no canal. Porque é muito importante. Então, um grande beijinho da UF pra vocês. E até o próximo vídeo. 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 A CIDADE NO BRASIL